Vamos ver se vai pegar, vamos pra live, vamos pra live galeria, vamos pra live Vamos pra live, vamos pra live, vamos pra live, pronto voltou O negócio já ficou como louco e doido, deixa eu fechar aqui Tô abrindo chat no celular e propa naquele pique, tá ligado, tá ligado, tá ligado Vamos que vamos, vamos que vamos, tô louco e doido Já coloquei aquela peruca insana Deixa eu abaixar aqui Eu vou reagir uns vídeos hoje tropa, deixa eu compartilhar o canal aqui Família, vem pra live, segue o som, beat, 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 tá ligado, se inscreve no canal Deixa aquele likezão, se liga na missão, nenhum like eu vou ganhar Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Até que hoje tá suave pra jogar, família Tá suave, o tio tá jogando no blue stakes, família Sombrela, sombra do cabelo raro Pra quem tá na live, seja bem-vindo, vamos zoar, vamos brincar Vou reagir uns vídeos daqui a pouco, se você quiser ver, falar um vídeo pra reagir Se eu não tomar aquele strike, tá ligado É, mas trava ainda, família, trava demais o negócio Já deixa aquele likezão E aí, aqui é o alto, como é que você tá, mano Se eu demorar pra responder É, se eu demorar pra responder é por causa que tá bugado o chat no celular E eu vejo pelo celular, tá ligado Eu tenho que colocar, mano É porque eu não tenho espaço pra colocar o ventilador aqui, família Eu não tenho espaço pra colocar Mas aí, que gostou do meu cabelo? Meu cabelo tá pizza, hein Meu cabelo tá pizza É, eu acho que eu vou mudar de jogo Vou migrar de jogo, família Eu vou sair do FF Eu acho que eu vou começar a jogar Minecraft, família Fazer uma saga de Minecraft ali, tá ligado Nada muda É, eu não sei, família Mas então, Brabox Eu tô sem o meu emulador Eu tô jogando nesse aqui Esse aqui é mó bosta Esse aqui é mó bosta Esse aqui é mó bosta Família, deixa o like Se inscreve no canal É Eu acho que eu vou pro Minecraft, família Eu vou jogar Minecraft É Eu vou baixar Daqui a pouco eu vou testar o LD Player O tio já é ruim, tá ligado? O tio já é muito ruim jogando esse negócio aqui Mas o que acontece, família? Deixa aquele like Se inscreve no canal Que outros jogos vocês acham bacana? Tirando GTA Porque GTA não conta Porque GTA é um jogo mais hypado do mundo, né, família? Eu vou deixar todo mundo no top 5 Deixa aquele like Se inscreve no canal, família Não custa deixar aquele likezão Não vai cair o dedo de vocês, não, família O tio tá treinando aqui nesse emulador Tipo Até que ele não tá travando que nem antes, família Eu vou falar a verdade Ele não trava que nem antes Sinceramente Ele não Mas Ele é meio complicado, família De se jogar Tá ligado? Ele é um emulador Meio complicado De se jogar Falar a verdade pra você Porque assim A sense dele Ela é muito esquisita Aqui Peraí, família Deixa eu fechar Cabelo bacana Tá ligado, né? Peraí, já volto Família Compartilha a live do tio Compartilha a live do tio Vem pra live Se inscreve no canal Só não sabe Eu acho que eu tenho uma deficiência no dedo, família Eu tenho aquela leve deficiência Salve Como é que vocês estão, família? É Eu tenho uma leve deficiência na mão Que eu não consigo Subir a mira do mal Salve, Maria Eduardo Hoje o tio tá de cabelão Mas não é a Gareninha Depois vamos reagir a uns A uns vídeos Compartilha a live do tio Traz gente pra live Bora que bora Cantar, família Lá 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 Como é que você tá, meu querido? Ele é bom, ele é um emulador muito bom Ele é o que menos buga pra dar capa, família Mas também ele é o que vai mais sofrer Oi, Gabi Se eu demorar pra responder, família É porque... É porque... É porque meu chat do celular tá bugado, tá ligado, família? Porque a sense pra mexer a câmera, ela aumenta muito, família Você tem que ter total controle dos mestres e osas Tá ligado? Você tem que ser um mestre oda da sensibilidade Mas o único lugar que eu jogo de boa, ele, família É... É no treinamento Aí aproveito e já treino também Converso com vocês Cara, você viu a nova casa que a Laude comprou, viado? Nossa, cara, eles compram pra mansão como se fosse, tipo, casinha na favela, tá ligado? Ah, comprei uma nova casa ali, tá ótimo Tá... Tá suado Eu tô bem, dormiram bem, acordaram bem, tomaram café O tio já tomou um copão de coca aqui Mas o tio não come muito de manhã não Porque comer de manhã não é fitness Eu não tenho esse aqui, sei lá Eu vou colocar mais um menino na guilda aí também Vou começar a upar a guilda Para que isso, família Como é que compro uma mansão assim? Ah, vou comprar um quilo de mansão Vem aqui, vem aqui, vem Mano, eu acho que nem só o joio Foi meu rim, meu fígado, meu braço, minha perna Mas o ruim eu acho que morar nessas game houses, tá ligado, família? Quando você trabalha pra uma guilda É que se você não for esperto Um cara esperto E foi emocionado ali no dinheiro E começar a gastar, ostentar Você acaba sem nada Porque quem tem a mansão é o dono da Laude, né? Não o jogador da Laude Então, tipo, você tem que, né? Tá ligado, né? Reservar aquela grana pra comprar a sua mansão Quer comprar Ferrari, você vai morar na Ferrari Tá ligado? Mas tá bom, né? Vamos ali, é tipo assim, ó Vamos comprar um quilo de caviar Aí os caras, vamos comprar uma quilo de mansão Tá ligado, família? Vamos comprar um quilo de mansão Família, se inscreve no canal Deixa aquele like Tá ligado? Vai estar me ajudando bastante Hoje o tio acordou animadão Porque hoje o tio, o quê? Dormiu, acordou bem, não foi trabalhar Sabadones Aí já começa a travar E aí, Gabi Aí já começa a travar o jogo aqui, família Aí a gente já fica louco Louco e doido, sabe? Que vontade de atacar o que você tem pela janela Um tirinho dessa doze nova Foi quase minha vida inteira, família Família, já tô com 300 horas assistida É, segunda feriado Vai ter muita live, família Vai ter muita live Quem quer muita live do tio O quê que vocês acham de eu fazer live jogando Minecraft, família? Hein? Fica na live até o final E aí, Biel Walker Biel, se eu não responder é por causa que tá bugando meu celular aqui, tá ligado? Aí eu vejo a live pelo celular Então você já pensa É uma merda Mas eu ainda tô com dificuldade pra aprender a dar capa, família Porque... É, eu vou tentar fazer isso Mas eu vou mostrar o espaço que eu tenho aqui, família Não sei... É que não vai dar pra vocês verem É, ó O espaço que eu tenho aqui é tipo Eu acho que dá um metro Sendo que nesse metro tem que caber Meu monitor, meu mouse Jogo nada, Biel Ai, 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 ai Pegar todo mundo na mentira agora, família Mata, 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 mata Matei ninguém Ih, mas morri pro último Jogo nada, família Família, deixa aquele like Se inscreve no canal Salve, PH Minha filha vai começar a chorar um pouquinho aqui, família Então não repara não, hein, família Que eu faço a live no quarto Ai, que menino Salve, gente Como é que vocês estão? Nossa, tomei uma só De SVD, família Eu tô com alergia a esse cabelo Eu vou tirar esse cabelo O bagulho é louco, família Vamos que vamos Coloca tudo no zero Tudo no zero? Vamos testar tudo no zero, família Aí nem subiu O negócio tá passando ainda De qualquer jeito, família Ah, os caras ficam aqui Numa panelinha, família Nem joga esses caras aí Pelo amor de Deus Sai que fora Amor, avisa minha mãe Que é pra dar banho nas crianças Por favor Mas é isso aí, família Vai deixando aquele like Se inscrevendo no canal Vamos tentar jogar uma partida Eu não sei porque trava, família De verdade Eu vou tentar fazer umas tramói aqui Pra mim usar um ventilador, tá ligado? Pera aí Vamos ver se melhora bastante Só que aí eu vou ter que ver Como é que eu vou fazer, família Pera aí Eu vou pegar o ventilador Eu não consigo jogar com outra pessoa, Biel Na verdade nem testei ainda Mas se eu vou testar Aí a gente vai ver Pera aí, deixa eu ver o ventilador aqui Vou pegar o ventilador Mas pelo menos a live não tá travando, família Graças a Deus Se inscreve no canal, família Deixa aquele like insano pra nós Pera aí Pera aí Não vai dar não, ó Ixi, filha Ixi, filha Olha o tamanho do ventila, fi Olha o tamanho do ventilador, família Mas olha o barulhão que tá aí agora, família Tá ouvindo o barulho? Ai, tá caindo tudo aqui, família Eu tô todo doido, família Família, deixa aquele like Se inscreve no canal Não sai da live não Tá ligado Fecha a porta aí, por favor Fecha a porta aí, por favor Ah, então tá bom Então vamos ver aqui Eu vou mostrar como é que trava Numa partida normal Vou pegar Uma casual Só pra não coisar Mas é isso aí, família Vai pra live Vai pra live Que o negócio é louco O negócio é louco Deixa aquele like Se inscreve no canal Ó Mas pelo menos eu tô com o ventinho nas costas Pegar uma pneumonia é pica Não, é pra não coisar aqui Pra não esquentar Pegar uma pneumonia aqui vai ser pica Ah, esse cabelo aqui é chique Do último, família Tá ligado Família, tá mal ruim pra vocês verem meu rosto, né Não pega claridade aqui Aí fica mal bosta Salve, FredFF Tamo junto, meu querido Ó o líder da guilda lá Ó o que que ele faz Ele usa cabelinho rosa Rosa Shucks, man Surubulebes Fora o cabelo Fora o cabelo Fora o cabelo Mano, isso aqui tá Tá entrando no cabelo, família Salve, Gabi Eu vou deixar aí que daqui a pouco eu vou guardar, né Ai, gente Ai, gente Mano Tá entrando no cabelo esse negócio Tá horrível, família Tá horrível Ai Eu acho que eu vou morrer mais pro cabelo Do que pra Olha a minha beleza, gente O negócio tá louco Um dia eu também vou comprar um quilo de mansão Que nem a Laude, tá ligado, família Ai vocês vão ver o que que é comprar mansão Eu vou comprar um quilo de mansão Vou chegar lá nos proprietários Eu quero comprar um quilo de mansão Quero comprar um quilo de mansão Ai os caras vai Ai os caras vai Meu Deus Gente Eu tô sur... Cabelo chato, galera Puta que me pariu, véi A vida é sofrida Mas não vou chorar O cabelo aqui quer entrar na minha boca Família, o negócio tá louco Ah, mas aí não tem graça Eu tenho que lutar contra o cabelo enquanto eu jogo, tá ligado? Eu tenho que sobre... Salve Enzo O cabelo me atrapalha, família Meu Deus do céu Se ele me matar, não foi ele, família Foi o cabelo, hein? Não Senão fica muito fácil E eu... E eu gosto de desafio, família Eu gosto de desafio Jogando com o cabelo Mano, tá me pinicando todo Tá ligado aquele spot de mico que faz você coçar, família? É mais ou menos isso Ai, tá me coçando meu pecoço, família Cabelinha pelão Mano, mas imagina, né? Como é a gente comprar uma mansão, cara? Você chega lá, eu quero uma missão De quanto? 4 milhões? Ah, dá aí O que é 4 milhões pra nós, família? O cara correu por causa do cabelo Opa, ah não, é boneco O cara correu só por causa do cabelo, família Vamos falar pra vocês Vem aqui, irmão Vem aqui, irmão Ó a minha filha Se eu aumentar a tela, começa a travar, família Ah lá, pera aí, deixa eu ver se vai pegar Eu tenho que arrumar Pera aí, eu vou mostrar a minha filha, família E tá mostrando você também, junto Ah lá Olha a minha filha ali, ó Gente Ai Se eu faço isso, começa a travar, família É o cabelo versus o tio, hein O cabelo tá matando mais que o jogo Mais que o jogo, família Mais que o jogo Fecha a porta, amor Obrigado, amor O negócio tá ficando louco, família Cada dia é mais perigoso O tio inventa essas modas Depois se arrepende Mas se eu comecei assim Vamos terminar assim Ah, começou a travar, família Família Se der uns lag na live É por causa do emulador O emulador é muito pesado O computador do tio não é da Loud, então Família Tinha que ser Blue e Loud Porque só o computador dos caras da Loud Aguenta esse emulador, tá ligado Pra rodar do jeito que roda Só o PC da Loud E a gente não é um Loud, né, família A gente não é um Loud Mas a gente vai ser Loud um dia Todos seremos Loud, família Quem quer ser um Loud? É, todo mundo quer ser um Loud Morar numa mansão Cair numa oficina Hoje, sabadão de... Ai, tem alguém aqui Quem quer ser um Loud? Quem quer ser um Loud? Família, já deixa aquele like insano Se inscreve no canal Compartilha a live Traz gente pra live Pra gente poder comprar Nossa mansão da Loud Porque senão o negócio vai ficar louco Família A gente quer uma mansão Voltou, Maria Duda Duda, Duda Lembra quando a gente jogava Duda, Duda, Duda Que você me carregava Gaba, gaba, gaba É tipo aquela música da caveira Tinha uma caveira Veira, Veira, Veira Era vagabuda Buda, Buda, Buda Vocês já brincaram Da música da caveira? Beira, Veira, Veira Era vagabuda Buda, Buda, Buda O tio tá sem colete Ai, ai, ai O negócio é louco, família Eu não sei, cara Opa, opa O negócio é louco Todo mundo já brincou Dessa brincadeira Ah, gente O negócio eu morri ali, família Tá me incomodando Pera aí Deixa eu tirar um pouco Esse cabelo aqui Que ele já me incomodou Um pouco aqui O que que eu ia fazer Com quatro milhões O que eu ia fazer Com quatro milhões Comprar Quatro milhões de carambolas Ia plantar Quatro milhões de carambolas Ia nascer Quatro milhões de carambolas Aí eu ia vender As quatro milhões de carambolas Ia dar oito milhões De reais Aí eu ia comprar Mais oito milhões de carambolas Ia plantar Mais milhões de carambolas E assim Já pensou? Eu fazendo dinheiro Com carambola 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 Daqui a pouco Vamos ver o vídeo Da live E o que que vocês fariam Com quatro milhões De reais, família São Mano Deve ser meu quarto Mas a minha sala De dinheiro, né? Quatro milhões Não, acho que quatro milhões Dá esse quarto De dinheiro, né? Eu nem sei Eu nem sei O que que é A quantidade De quatro milhões De reais, velho Vamos testar Esse emulador, família Vamos pegar o jeito Dele, família Enquanto isso A gente conversa Já vai deixando Aquele like É... Daqui a pouco Nós vai lá reagir O vídeo da Loud Comprando a mansão Loud Play hard Me contrata Play hard Me contrata Leva essa live Até ele Falando que eu quero Que ele me contrate Pra cortar A grama da mansão Que aí ele vai pagar mais Que o meu emprego paga Aí enquanto eu Tio, a gente quer Arrumar o campeonato Ah, tem que arrumar Mas quem vai jogar O campeonato? Quem vai pagar O campeonato? Porque o tio Tá falido O tio Tá mais quebrado Que Que a minha cama Tá mais quebrado Que a minha cama Família O tio tá treinando Aqui Família Deixa aquele like Se inscreve no canal Pra tudo ficar legal Se liga Ana Moral O tio Sombra Vai virar Sensacional Já são Mil inscritos Já são Milhões E aí Suapion Obrigado Pelo seu carinho De estar aqui na live Conversando com o tio Se eu demorar pra responder Família É porque o chat No meu celular Buga Agora E fecha a porta Mas e o dinheiro Pra pagar o campe O difícil é pagar o campe Família Porque o tio não tem dinheiro Vamos monetizar o canal do tio Pro tio começar a bancar Esse campeonato Patrocinar campeonato Vou patrocinar até a NFA Os caras vão falar Mas quem são vocês? A gente? Sou uma família sombra Viemos pra levar o título Da NFA Eu sei, Biel Mas quem vai pagar o campe O difícil é pagar o campe Quanto que é o campe? Tem que ver pra pagar, né? Porque campeonato não é de graça Ah, meu celular tá travando Ah, nem fala em travação, Maria Duda É o seu celular O meu PC Meu celular também trava Só vá Paguei Aí sim Então fala com os meninos lá Eu vou te colocar já já No grupo do No grupo do Da guilda E só bora, família Só bora Aí sim O Biel é como? O patrocinador dos camp Família Eu já vou te invitar Deixa acabar aqui Você já mandou um convite Lá na guilda, Biel? Então minha guilda vai ser competitiva Família Minha guilda vai ser competitiva Tá ligado? Pra jogar as coisas Chama eu pra jogar Swap Bom dia Gabi O problema não é Eu não querer jogar com vocês Tá ligado? O problema é que Eu nem sei se dá pra jogar com alguém Com esse emulador Porque você sabe que o PC do tio tá uma bosta Mas se bem que olhando aqui Família É Não, ainda não me passaram O ID tá Ah, eu vou passar Pera aí Eu vou mandar pra você lá Pera aí Eu vou te adicionar no grupo Só um minutinho Porque O tio tá nas jogadas Inter Interplanetárias Do Free Fire Eu sou o único Eita 13 pessoas na live Família Vai deixando aquele like Se inscreve no canal Tá ligado? Porque aqui Tudo é sensacional Bom dia A todo mundo que tá chegando Que seja bem-vindo Se inscreve no canal Deixa aquele like Mas então É Vamos voltar ao assunto do Da Mansão Laude Família Mas eu acho que CS Não tava muito Sim, nós jogamos um CS ali Pra testar Tá ligado? Aí a gente joga Mas fica na live Eu vou testar agora Mesmo que a gente só jogue CS Me segue lá no Instagram Arroba121TioSombra O meu Instagram É o mesmo Instagram da guilda Tá ligado, família? Família Eu tô ainda trabalhando Na questão do Do emulador Porque quando eu tiver um PC bom Eu quero jogar que nem o Bac Família Eu vou jogar que nem o Bac Fica na live Acompanha nós Vê tudo sobre nós Se inscreve no canal Deixa aquele like O tio joga com todo mundo O tio não Opa Oxi Oxi Não contou o meu capo ali não Família Que absurdo é esse? Ave família Não contou o meu capo Família Tamo junto Todos que chegam agora Sejam bem-vindos A live do tio Se inscreve no canal Já vai deixando aquele like Vamos bater a meta De mil inscritos Começar a ganhar um dinheiro Pra comprar uma mansão loud Família Ah tá Pra comprar uma mansão loud Eu acho que Eu acho que eu teria que Sei lá, cara Eu acho que Mais de mil milhões Eu tinha que ser O homem de ferro Das live Tá ligado? Mas você viu Não contou o capo Família Trinta tirão na cabeça Não contou o capo Família Família Eu juro pra você Se eu jogo contra os caras da loud Eu bato de frente Se eu Tipo Se eu tenho um computador bom Se eu tenho Eu bato de frente mesmo Família Posso até não levar o buiá Mas que eu mato um deles O tio bate de frente O tio tá Tá trabalhando a movimentação No gelo Tá ligado Família Ixi Que bagulho de louco Família Você viu Ah O cara tá de SVD Família Aff Família O boneco não voltou Pro outro lado Ele foi Ele foi indo reto Não dá Família Eu sou mobile E bate de frente Com qualquer um Bata até Ah Os caras vem aqui Senta o dedo No meu No meu pote Tá ligado Família No pote não No peito Porque arrancou O pulmão do tio Arrancou O pulmão do tio O meu boneco Não voltou Pra trás do gelo Ele continuou reto Na direção oposta Da morte Ele correu Pra morte Não pra vida Ele desejou a morte Do que viver Ele falou Não Esse PC é muito bosta Eu prefiro a morte Eu prefiro a morte Aí o que aconteceu Família Aí o moleco Já vacalhou tudo Essa sense de tudo Essa sense de tudo zero Não pegou legal Não dá pra dar capa Não gostei Vamos arrumar outra sense Família Vou colocar agora Pera aí Só deixa eu arrumar a sense Vou deixar tudo no cem Vou deixar tudo no cem Família Porque o tio é mega hard Deixa eu colocar o menino Aqui no grupo Calma aí Fica aí Acho que ele é o Biel Deixa eu mandar aqui Biel Mandei uma mensagem Você ou seu número É o 62 Blalalá Blalalá Biel Rapaz Um dia eu peguei A Lau de Babi Família Ela nem clicou comigo Ela nem clicou comigo Biel Tô colocando o menino Aqui no grupo Pera aí Família What the fuck man What the fuck man Só mandar lá Biel Já te coloquei No groupations Tá ligado Família Deixa aquele like Se inscreve no canal Bora que bora Tá ligado A gente é pouco Mas seremos muitos E já pensou A minha guilda Um dia fala Tô recrutando Vem morar na Sombra Houses Nas Sombras Houses Nas Sombras Houses Eu quero morar Porque o Tio Sombra Ele sabe zoar Ele é muito legal Não exige muito de nós Ele só quer que campa Que ganha campeonato Que dá milhões Pra nós Porque pra sustentar A mansão é muito caro Uma mansão De R$15,99 Lá na loja Do Tio Barato Família Se inscreve no canal Já deixa aquele cara Mas sabe o que Que eu percebi Família Eu vou colocar você No grupo Gabi Você tem que deixar Seu número Pra mim Tá ligado Como é que eu vou Colocar no grupo Ó Manda pelo Depois me manda Pelo Free Fire É Sabe o que eu percebi Família No mundo dos famosos De Free Fire É que tem Tem É muito Muito cara Eu vou testar aqui No Conta Squad Pra ver se vai travar O jogo Família Se não travar Dá até pra jogar Com vocês Vamos ver aqui Que os cara Farpa um ao outro Ah que um tem Menos dinheiro Que o outro Sei lá Que joga menos Que o outro Porque sei lá Só farpa Porque é famoso Aí mano Já tem o campeonato Pra jogar Então vamos acordar Os cara Começam A farfar Um ao outro Parece que um Tem ciúme do outro Porque um é mais bem sucedido que o outro Enquanto os caras tá farpando lá Família, sabe o que é que eu falo pra eles? Me dá serviço Fala pra mim Salve meus lindos Minha voz tá zoada pra vocês aí Tá zoada como assim É, então não dá pra falar não Mas se inscreve no meu canal lá, tio Sombra TV Tá em live Manda um salve pra live aí, galerinha Seja legal E se inscreve lá, hein Tio Sombra TV No Youtube, no Youtube Galera, vamos lá, vamos lá Pega ele, arregaça eles Vixe tio, você veio lá da Pai, pô Eu sou virado no Jirai Olha o pulinho, olha o pulinho Vixe, o menino já caiu ali, tem um aqui Tem um aqui, tem um aqui Morreu, morreu, morreu Eita, doido Opa, Tindo Tindo lindo Tindo lindo Tindo lindo, tindo lindo Vamos tá aqui, galera, pra não travar E aí, Tindo lindo Como é que você tá, meu querido Fala pro tio Bom dia, teve um dia bom Dormiu bem, graças a Deus Comeu um bolão, comeu um pão de queijo Comeu um pão com manteiga, não sei Fala aí, o tio só tomou um copo de coca Porque coca é muito legal, família Porque coca é muito legal, família Tindo Tindo, 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 tindo live Tindo ladies, tindo lives Dá pra jogar com todo mundo Eu só não tenho a cal Tem cara passando pra esquerda ali, ó Entrada dos containers Tô louco Eita, me derrubaram aqui, ó Deitei um, deitei um Eita Nós já tá todo mundo caindo, família O negócio tá bruto Eu não tô fazendo nada Eu não tô nem conseguindo chegar nos caras, família Eu deitei um, porra, caralho É, só o vara Ô, como que o nome do seu canal mesmo? Tio Sombra TV, se inscreve lá O tio tá jogando mal, porque é assim Tio, você vai jogar Vou sim, Biel, vou sim Calma aí, eu tô testando Mas você viu, trava muito, ó Tá jogando Mata ele, calma Nossa, só porque eu falei matar ele, né? Ai, sua internet tá... Você tá reclamando da internet e eu com o meu PC Eu, eu não Eu, se eu vou jogar o camp Eu acho que eu não, família Eu vou ter que colocar alguém pra jogar Eu quero uma WM Se tiver a WM aí desbloqueada já pra vocês Dá pra comprar Porque eu não vou conseguir ficar no final de safe Com um monte de gente ali ao mesmo tempo, tá ligado? O meu PC vai explodir Já passou um correndo O tio nem tá jogando na calda, os moleques Porque trava muito, ó Eu tô travando muito, família Mas trava demais Trava demais, Tindo É um pulo, uma travada É um pulo, uma travada Trava, 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 trava Ah lá, esse atravido o Free Fire O Free Fire O Free Fire travou E o tio se ferrou Era pra tentar do carro Ah, Free Fire Mano, por que ele não arruma esse negócio, velho? Cara, nós tá atirando no cara que tá de pé A mira vai pra porcaria do que tá deitado, família Oh, eu tilto, cara Eu fico tiltado com isso, família Pô, mano O cara não sabe parar com isso, mané Oh, louco, truta O internet tá lagando pra caralho, doido Que estresse, família Que estresse, família Quem fica estressado com isso Na hora que você tá lá pra matar o cara A mira vai pro cara que tá agachado no chão Seu áudio tá muito ruim, velho Seu áudio aqui tá saindo muito ruim Eu, é, é a... Fica travando O cara não tá fazendo a... A internet fica ruim pra porra Tem cara comigo O negócio tá loucão, família Ah, louco Nossa, já tá travando Tá travando é tudo, família Eu tô sem FPS, família O negócio tá ficando louco Mano, jogando sem FPS, hein, família Mano, manda o prazer Eu tô sem FPS, sombra Eu tô sem FPS, sombra Ó, vai ali pela... Pela nossa direita aqui, ó Cuidado Sobra Ó Aí, ó Pega aí, sombra Eu matei aqueles ali Gente, vocês... Como é o nome do canal, né, mano? Acho que é tio sombra, né, não? É tio sombra também Então, eu tava usando o Smart Gaga, família Só que aí teve atualização e ele não tá atualizando E eu tô triste por causa disso Sombra? Vou puxar uma Alp Puxei Puxei também, puxei a Alp também Também Ô, eu tô multado aqui porque trava muito, tá ligado? Pega a bola de AR quem quiser Pode deixar, Sky, tá ligado? Que aqui é a live da travação Trava até sua coluna e também seu coração Eita, ó Ave Maria, Dudu Capa, deitei um Deitei outro Segura o Capones Pegou a capa do God Pegou a capa do God Ah, mas na hora da capa o bagulho não contou lá na live, família Que bosta, hein? Ah, que inferno Finalizaram o meu kill? Ou não? Não sei não Não dá muita cara, tropa Não dá cara Os caras são capudos O que o sombra é doido Logo, mundo Viu, porque não dá pra jogar em squad, família Mas agora eu vou ter que terminar, né? O tio é movimentudo, família Tô indo com ele, tô indo com ele Só tem um, família Me derrubaram, família Por quê? É, eu vou falar pra você, família Porque tá travando Eu não sei por que começou a travar, família De verdade Tem uma que começa a dar essas tiltatas Porque assim, eu tava usando o Smart Gaga Eu tenho o Smart Gaga Eu uso o Smart Gaga Só que ele não atualiza o Free Fire no Smart Gaga, família Eu não sei por que tá travando Eu fico muito triste com um negócio desse É, trava muito É, deixa aquele like Se inscreve no canal Ajuda a nós, família Não tá travando porque eu quero que trave É porque tá travando de verdade Mas se inscreve no canal Deixa aquele like Eu não entendi, meu queridinho Mas o tio jogou muito Mesmo com a travação Demorou, vai lá, vai lá Deixa o likezão Se inscreve lá Vou dar presente aí Que eu vou lá no teu canal agora Ah, mas eu não tenho presente Como é que eu vou te dar presente? Vou adicionar vocês aqui, beleza? Demorou Imagina, imagina Se eu jogasse sem travar a família Ai, papai Para, família Eu ia ser o tio Sombra Pelão, família Batemos um novo record de 660 inscritos na live Vem pra live Já estamos em 6, 7, 8, 9, 10 O pico hoje foi 13 Mas vai aumentar a cada dia, família Porque assim Eu vou mostrar o que acontece É, agora não dá para aceitar É, eu não consigo jogar, família Você viu, eu não consigo Eu vou tentar baixar outro emulador à tarde Para a gente jogar Sei lá, para a gente fazer alguma coisa Mas agora o tio precisa fazer o que, família? Usar aquele banheiro Ó, que está ligado Quantos likes na live já, família? Vamos bater uma meta aí de 50 likes 50 likes Se inscreve no canal Deixa aquele like Compartilha a live E vem para a live, família Quanto mais like, melhor Quanto mais pessoas, melhor Quanto mais conversa, melhor Quanto mais banheiro, melhor Porque o tio precisa usar o banheirão, família O tio precisa usar o banheirão O tio precisa O tio precisa usar esse banheirão, família Porque o tio está como? Cansadão 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 Já foi 45 minutos de live Passa muito rápido, família Live passa muito rápido Espera aí que eu já volto, família Rapidão Nessa? Qual? Toda a minha Ah tá, eu tenho que ir pra ir de novo Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 TEM QUE TER PELO MENO UMA PLACA GERAÇÃO 6 COM BLUE STACKS PLACA GERAÇÃO 6 PLACA MÃE E UMA MEMORIA DE 128 G DE RAM Ó, OLHO O MENU PC EU VOU FALAR QUAL É O MENU PC CÊ VAI FALAR QUE O TIO NÓ SOFRE PRA FAZER LIVE MAS EU NÃO DESISTO TA LIGADO? O MEU É UM DUAL CORE NÃO TEM NEN GERAÇÃO TA LIGADO? EU TENHO UMA PLACA DE VÍDEO ELA É BOA MÁS EU NÃO É BOA pra essas coisas. Ela é boa pra jogar outros joguinhos, tá ligado? É tipo Minecraft, né? É, eu tenho uma GT 730 e tenho 8 de RAM no meu PC. O que me mata de verdade pra fazer a live é o meu processador, tá ligado? Tô ligado. Então vamos lá, família. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Vem para a família. Vamos crescer juntos. E eu vou morar na mansão e contratar os caras pra minha guilda e a gente vai ganhar NFA, mostrar. Ei, tá super mais doido. Pra você ver, ó. Pra você ver que eu me jogo bem. Eu me garanto quanto os caras da loud. Eu me garanto, tá ligado? Eita. Mas um cara que eu acho que eu não mataria, eu acho que eu já caí com ele e eu nem cliquei. Eu acho que também é porque travou no dia, porque aqui é tudo jogando, travando, tá ligado, família? Foi o Nobru. Eu não me garanto quanto o Nobru, viado. Próxima semana. De verdade. Acho que o único cara que eu peito pra jogar é o Nobru e o Serol, tá ligado? Tá ligado. A minha mãe não jogou contra o Serol. Amassaram eles. Amassou o Serol? Amassou. E ele ainda ficou puto da vida. Dizendo que nós matamos ele no render. Mentira, doido. Não tá nem no render. Mas ó, é que nem. Eu acho que eu peidaria pro Serol porque uma você já gosta do cara. Eu gosto dos vídeos dele, tá ligado? Tu tem Instagram? Eu tenho. 1, 2, 1, tio Sombra. 1, 2, 1, tio Sombra. Eu vou te mandar o vídeo. O nome da minha guilda é o mestre, a F mestre. O gerador lá, que gerou. Ai, ele e outros caras lá. Ai, eu bateu, eu bateu, eu bateu. Olha os caras na esquerda aí, ó. Tô indo, tô indo. Boa, tá morto, tá morto. Tô morto, tá morto. Tô estourado. Me levanta, mata ele. Oh, eu posso ter morrido, mas o cara nunca mais vai fazer um filho ali, hein? Vai pegar a costa. Tava aqui, tava aqui, ó. Calma, tem um cara ali, família. Já era. Beleza, filho. Jogou demais, mano. Mano, família. Eu posso ter morrido, mas o cara não faz mais filho ali, não, hein? Eita. Só foi tiro no pirulito. Agora sim. Agora, recapitulando a minha pergunta, a F. Você é o AF, né? Que matou o Serol, né? Não, não foi eu, não. Foi a minha line. Não, sim, é... Você, assim, cara... Eu vou te fazer a pergunta. O que você... Você gostou de mim? Não pela jogabilidade, mas como pessoa, assim, na live e tal, essas coisas. Eu gostei. Tem muito, assim... Falar do minuto, cara, que... Pra live funcionar, tem que ser repalar do bem. Isso, olha. Porque o cara... Não vai nada. Já tomei aqui um Kapanazoreba, família. Alguém vem me salvar, me salve. Posso te adicionar, Sky? Tá ligado? Todo mundo é adicionado pelo tio. Aí eu já faço o teste pra minha guilda. Eita, que eu tomei uma na cara. Aí, calma. Olha os caras aí, calma. Chegando aí, ó. Ah, já morri mesmo. Tinha três nas minhas costas. Ah, o cara passou por mim, não me levantou, não. Calma aí, velho. Calma aí. Tem que morrer mesmo. Vai morrer. Vai morrer. Falei, família, que ia morrer. Falei, falei que ia morrer. Família, eu acho que eu tô conseguindo jogar com... Com inscrito, mas eu perco muito FPS. E não vai jogar assim mesmo. Vocês vão ter que carregar até o dia que o tio falar Putz, comprei meu primeiro computador gamer. Eu vou... Eu tava montando um PC pra mim. Mas eu não consigo montar, tá ligado? Eu comprei uma placa geração 6. Aí eu comprei uma memória. Eu comprei. Tá ligado? Mas eu não consigo, tá ligado? Tipo, juntar dinheiro não, mano. Porque, tipo, eu tenho a filha, aí tem que comprar a fralda, remédio, tá ligado? Eu sei, tô ligado. Aí, esquece. É... Você quer computadorzinho? Ah, 12 nova! Mas o ruim é que trava a live, família. Tá vendo? Aí é pica. Aí não dá. O cara engoliu nós, família. Mas é por causa disso, tá ligado? É... Falar pra você. Inscreve no meu canal, deixa aquele like. Me segue lá no Instagram, arroba121tiosobra. É... Tá travando devido às baixas qualidades do meu PC, tá ligado, família? Tamo sendo amassado, tropa. Que é isso? Ah, acontece. Um dia nós amassamos, um dia nós é amassado e tal. Mas se meu PC não tivesse assim, rapaz, vocês iam ver o que é jogar, família. Tio, Sambra peludo, tropa. Vocês estão indo ruchadão demais, pô. Mas é, ruchadão... Isso aqui é CS ou é contra o squad? É contra o squad. Ah, mas tem que ir ruchadão mesmo, pegar a saliência da rush. Ó, os caras tudo pegando direito aqui, ó. Comigo, ó. Já tacaram gel. Estão avançando. Avançou gel, avançou gel. Tem um comigo, dois. Aí, arroba121tio. O tio tá tentando jogar mesmo na travação. Vou sim, Sky, peraí. Tá minhado, tá um tiro. Ah, quem tava me atirando? Ah, para, para. Da onde que eu tomei, fam... Ah, lá das costas, família. Vou jogar sim, família. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Ah, não. Falou assim, filha. E aí, tem que ir com esse. É muito bonito. Ah, fé maria. É mentira, porque ninguém vai lá na ponta do telhado E aí, droga, bora matar, hein Mas, droga, bora dar uns capos nesse sarno Deixa quieta Oi? Joga no celular ou no PC? Celular Olha o bairro falido Nem me fala, família Mobile família, emulador falido, tudo falido Família, se inscreve no canal, deixa aquele like O cara avançou gelo aqui comigo, mas... Aí tomava o famoso Aí tomava as que dói, daí tem um Matei Matei um aqui, meu Deus Segura, segura Não dá muita cara não O cara sou Tem tudo Olha um aqui, ó Ah, o cara aqui, mano, Jessica, é sacando no peito em mim aqui Você é louco, família Mas é louco, família Se inscreve no canal, compartilha aquela live Não dá pra ver Deve estar na escada, deve estar na escada Tem um aqui, ó Aqui, calma, aqui, calma Ah, acendei, ameaça, ameaça Afinaliza, eu tô aqui, eu deixei o guardar Pô, moleque, foi a boa Ela é um kit, pô Tem kit, mãe, não? Tem kit, não, pai, tem kit, não Salve, família Deixa aquele like, se inscreve no canal Nós é sensacional, fica muito bom Me liga na missão, família Ele vai pra frente, ele vai avançar gel Vai, fi, avança no cara Nós já perdeu mesmo essa merda O que que eu falei? Aí não dá, família É o que eu falei, família É o que eu falei Deixa eu pegar meu café aqui, gente Eu vou sair um pouquinho aqui da squad, tá ligado? Que eu vou jogar com um menininho aqui Beleza É nóis, mano Beleza É nóis, tá Porque meu joutãozinho que travou, mano Beleza? É nóis, não dá nada Morreu, morreu, faz parte Família, deixa aquele like, se inscreve no canal Vem pra minha live, nós estamos sensacional Olha lá a mola lá dando o pescoço Amor Ih, travou a live de novo, família Aí caia lives Aí caia essa underlives Lives underlives Família, se inscreve no canal Porque nóis é sensacional Tá travando tudo Isso não é legal Não, acho que não tem que ficar mexendo as minhas coisas Quem tá mexendo? Desligou não Por isso que não tem água Se ele foi tomar banho, não tinha água Desligou? Desligou Liga lá pra mim Fechou lá Vem baixo Eu acho que é de baixo Puxou um colou Do a Fechó Quem táですか Puxou um rejoicing Puxou lutar Não que o cavode Mas... Até que o cavade E para começar, deu aí a decisão que ela não pode... As crianças foram tomar banho, não tinha como tomar banho, a Patrícia não tinha. Mas como você fechou ele? Aí ele vai lá e pega. Deixa eu pegar ele, vou falar um bolão para ele. Fala meu querido, eu vou pegar meu café aqui, eu estava resolvendo uma coisa aqui. Fala meu querido. Fala meu querido. Fala meu querido. Fala meu querido. Nossa, eu vou pegar esse velho Vou pegar esse cara e vou falar um bolão pra ele Mas... Fala aí Mas você falou pra ele 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 Voltei Mas você falou pra ele 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 Eros Eros cheguei Eros cheguei Eros cheguei Eros cheguei Na live do tio Na live do tio O tio vai jogar com que arma Vai jogar com a É mano Dá raiva disso Toda hora tem que sair Pra fazer alguma coisa Da maior pilha Aí como é que faz live assim Aí não para ninguém na live Toda hora tem que sair Toda hora tem que sair Fazer alguma coisa Duas caras? Pera aí então Vou colocar duas caras hein Faz tempo que eu não brinco De duas caras família Salve 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 família Deixa aquele like Se inscreve no canal Ah não tem problema não mano Morrer faz parte Tá ligado Ah acabou as balas família Acabou as balas Deixa aquele like Se inscreve no canal Eu acho que a única coisa ruim da cara É que ela demora pra carregar família Se não fosse isso E ae lobo O tio ta brincando de cara agora aqui Juro pra você Eu acho a sensibilidade do Blue Stacks Muito esquisita família Muito esquisitinha Muito esquisitinha Dava igual eu de car Ah lá carrega demora muito pra carregar a car Deixa aquele like se inscreve no canal E morri deitado família Nada a ver isso aqui família Nada a ver isso aqui família Mas é foda família Falar pra você que o negocio é foda Porque é foda mesmo O inferno O inferno O menino não para quieto pra me matar ela família A menino não para quieto família Fica se movimentando pro lado e pro outro Deixa aquele like se inscreve no canal Obrigado pelo carinho de vocês Já estamos quase com 670 inscritos família Eu ainda erro o botão O tio O tio consegue brincar de cara Ó Se travasse mais eu agradeceria a família Acabou a bala de novo família Que triste O tio Que triste família Que triste família Que triste família Ai 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 Que bichinho não sobei na minha cara Ah, não deu, família A arma de rush não dá Família, se inscreve no canal, deixa aquele like Papar o minha kill ali, família Matei, mas morri Morri, mas matei Família, deixa aquele like, se inscreve no canal Tudo junto, tudo moral Joga nada, família Erra o botão pra caramba A sequência de botão aqui, ó Ah, mas o cara é mal ruim Tipo, você tá treinando de longe Tem um cara lá paradão que você não nota Agora eu te peguei, miserável Vem de novo, mata Mata quanto eu não tô te vendo Emulador, você tem vantagem nessas armas, tá ligado, família Ai, não deu Eu ia dar um capo É... Arroba um, dois, um, tio sombra Aí não dá certo, família Porque eu travo muito de perto assim Aí não dá pra acompanhar a mira Morreu 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 ali paradinha Olha o cara lá em cima Mas o tio um dia vai chegar a ser pro player E acabou as balas, família Acabou as balas Salve, salve todo mundo da live Já deixa aquele like Se inscreve no canal O negócio tá louco, família Vou correr de arma na mão Família Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Sensacional Jogando Travando o jogo Mas nós jogamos do mesmo jeito Tá ligado Oi Afê Afê 50 likes Batemos a meta Vamos chegar a 70 likes Quem puder dar aquele like Se inscreve no canal Tamo junto, família Eita, tomei, família Tomei Cara, chato, cara Eu acho que ele fica ali Só segurando o peito dos outros Moleque chato, cara Moleque chato, cara Que moleque chato Oi Tô bem E você, Gabi? Como é que você tá, meu queridinha? Família Mas caramba Não vai comprar a mansão da Laudia Eu sou o calçangelical Eu corro pra caramba, família Família Deixa aquele like Se inscreve no canal Vamos pra família Ah, matei lá Mas o outro me matou Ali, Laudia Que vergonha Que vergonha Que vergonha O cara mata só na escondida Família Ah lá, cara O cara tá mexendo Atirando na parede, família Que negócio é isso? Ah, vacilei Vacilei, família Família Deixa aquele like Se inscreve no canal Vamos chegar a um casão de likes Tá ligado Ah, não dá tempo É muito lerdo Eu perco muito FPS Família O negócio é bruto Beleza Eu já olho lá A mina não pega, ó Tá vendo? Mas matei Finalmente Matei o Laudia Fai 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 Que nem os Beleza, João Já já olho lá Tamo junto Se inscreve no Insta Lá Me segue lá no Insta Deixa o like aqui no vídeo Hey, what's up? Eu não sei ler inglês, família O que que ele escreveu? O que que ele escreveu ali? E aí, Johnny Soares? Ah lá Ah lá Aff, fefe Aff, fefe Oi, Johnny Soares Do A DIRS Deixa aquele like Se inscreve no canal Vamos família Faz um negócio Bem sensacional Obrigado O Gabi Tá ligado? O tio é da zoeira O tio não é pro player Não Se eu pegar Pra matar vocês Deixa eu dar aquela camperada Tá ligado E aí, Angria Como é que você tá, meu querido? Acho que a minha internet vai zoar Família Ah, tio, os caras pararam ali E aí, Angria Já tô ligado É nóis, Johnny Não fala inglês Porque o tio não sabe falar inglês Eu acertei um capo ali na cagada Família Olha, mano O cara mata só peitão, velho Que moleque Chato Não sou nada Eu só uso o emulador dos pró Não pensei do Do Jumildo Mano, esse cara só tá me matando de peito, cara Moleque Que chato, cara Ota Aí sim Ah, o cara ali já morreu Eu pensei que o cara tava vivo, família Mas não tá, não Família, deixa aquele like Se inscreve no canal Se tu gostar do tio Tá ligado Vai, calça angelical Foi ver os anjos lá no céu Que o tio te mandou Eita, o tio esbagaça, família O tio esbagaça O tio não deixa, não Já foi 55 levado de carro Ah, o cara pega a costa, família Família, deixa aquele like Se inscreve no canal E aí, Nukizinho Às vezes eu dou uns cap... Lá onde? Família, é hack, família É hack Se liga Olha bem, presta atenção Ah lá, é hack, família É hack, família Posso nuke? Mas aí, você tem que ficar todos os dias na live e me ajudando O dano, tá ligado? Menino era hackzão, você viu? Mas eu vou tirar... Eu vou tirar um da... De ADM Aí eu te coloco, tá bom, Nukizinho? Na próxima live eu já te coloco a ADM Menino era hack, família Que sem vergonha Que sem vergonha Já dei aquela denunciada aí, Garena Denunciei Vou liquidar todos os hacks Vou matar esse hack Ah, cara chato, cara De 2 AR, hack imundo, cara De novo, cara Puta, que cara chato, cara Então, galera Tá travando Eu vou jogar com vocês na próxima live Porque eu acho que eu vou instalar outro emulador Pra gente poder jogar Que cara chato, cara Que hack esse putado, diabos E um hack bem ruim ainda, por sinal Deixa eu dar um... Pronto, Nuk Nuk, compartilha a live Deixa a gente falar Se puder Chama os amigos Eu tô morrendo por hack aqui Mó moleque chato do inferno E aí, mil e quatro Sumiu, mil e quatro O que aconteceu com você? Sumiu Porque hoje é sábado, né, família? Hoje pode Hoje o tio tá em casa Hoje o tio tá em casa E o negócio é louco Cinquenta e cinco metros Agora vamos bater a meta de sessenta likes, família Vamos lá Se inscreve no canal Deixa aquele like Ah, é Eu estava sem celular Mil e quatro Não é tava sem celular Mas o meu emulador bugou Olá mil e quatro Eu não tô podendo jogar com as coisas Família, deixa aquele like Se inscreve no canal É... Compartilha a live do tio Traz gente Brigadão por você estar me assistindo São sete na live Estamos batendo os recordes de beleteria Nessas lives que eu tô fazendo Meta, sessenta likes Se inscreve no canal Compartilha a live Deixa aquele like pro tio O tio vai comprar a mansão da Loud House Eu tô negociando com eles lá Entendeu? Pra comprar a antiga mansão deles Os caras me ofereceram um valor muito alto Eu tô tentando comprar por quinhentos reais Mas os caras querem cinco milhões Então aí fica difícil, né? Eles tem que abaixar pra... Pra cinquenta... Pra quinhentos reais E a quinhentos reais eu compro pra mansão da Loud Tá ligado, né? Muito obrigado família Pra aqueles que estão se inscrevendo Se inscreve no canal Deixa aquele like É... Muito obrigado pelo carinho de vocês que estão me assistindo É... Deixa o likezão Se inscreve no canal O tio vai tá arrumando essa questão do emulador Família Olha lá Vou correr porque... Ah, hack de novo, cara Ô, mano Obrigado, Gavis Eu sou lindo Ah, hackzão chato Aí sim, Maria Duda Volta Família Eu tô tomando uma amassada pra um hack Insana, hein? Olha que bobo, cara Vamos reagir online Vamos reagir ao hack agora, hein? Deixa eu só arrumar a câmera aqui Família Família Vamos ver se vocês me veem Família Olha isso aqui Isso aqui é um verdadeiro hack trouxa Tá ligado? É um hack trouxa Que não tem o que fazer da vida Não sabe jogar que nem o tio Mas o tio não usa hack Mas aí o bobo quer ficar usando o hack Quer meter o louco Que não é hack Olha lá, ó Ó o hack Zé Ruela Zé Ruelinha Eu nem falo nada, família Ah, sim Mas relaxa O importante é que você tá aí Maria Tá ligado E seu pai Tá trabalhando, Maria? Se inscreve no canal Deixa aquele like Filho da miséria Tá de hack no treinamento Nem pra tá jogando ranqueada serve Mas é de tão burro, cara Mas é de tão burro E de tão ruim que é Garena Por favor Faz o favor de você Banir o hack Porque eu perdi minha conta E nem hack usava Então por favor Cara, esse cara Esse hack tá enchendo muito o saco Família Não, eles estavam Ah, sim Quando o tio ficar famoso O tio vai lá Vai lá em Campinas Dá um pulo Conhecer o... O Kautam Bora x1 Então Agri Esse emulador Eu não tô conseguindo jogar bem ainda Tá ligado? Eu já sou ruim Mas Mas ainda não tô bom Pro x1 Tá ligado, família? Deixa eu treinar mais um pouquinho Que a gente vai Aquele x1 insano Ah, eu fui de bocão Na 12 nova Toma Seu doidinho Família O que vocês acharam Da nova Loud House? Eu não vi ainda o vídeo Eu vi só a capa do vídeo Mas como é que é a nova Loud House? Mansão Loud Loud Mansions Família Deixa aquele like Vamos bater a meta 60 likes aí É... Se inscreve no canal Bora que bora, família Muito obrigado pelo carinho de vocês Que tá me assistindo Vou usar a Lady... Lady Gaga? Eu vou usar a Lady Gaga Má, 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 má Naná, naná Má, má, má Pera aí Eu vou fazer a Lady Gaga Vamos trazer a Lady Gaga aqui Vocês querem a Lady Gaga Não vou fazer a Lady Gaga Não vou fazer a Lady Gaga Não vou fazer a Lady Gaga E aí, Carlton? Não vou fazer a Lady Gaga Opa E aí, Carlton? Como é que você tá? E aí, Carlton? Como é que você tá? O tio ficou todo doido ali E aí, Carlton? Como é que você tá, meu querido? Deixa aquele like Se inscreve no canal Porque a live do Sombra Ela é sensacional Tem um hack aqui na partida Ah lá Não dá nem pra clicar, família É um emulador É Smart Gaga Agria Não é Lady Gaga Ai, tomei na tarraqueta Ai, tomei na tarraqueta É, você chamou a Lady Gaga Ela vem, família O tio agora tá acelerado Olha o hack aqui Ele é tão hack Que a mira nem pega no hack Ah, mas tá ligado Nada pode ser bom pra nós, né Carlton? Sempre quando a gente acha que tá bom Fica ruim Família, deixa aquele like Se inscreve no canal Treinamento contra um hack Já matei 72 já Só de car Mas eu vou pegar esse carinha aí, ó Não se esconde atrás da caixa ali não, família O tio pega Só peito de car 98, família Família, deixa aquele like Se inscreve no canal Vem pra nossa força Porque nós é sensacional Lady Gaga apareceu por aqui Quem não viu, perdeu Ah, o hack lá em cima de novo 60 likes, muito obrigado Vamos bater outra meta 70 likes, família Na live Se inscreve no canal Deixa aquele like Seja legal De alpe eu sou ruim, família De alpe eu não consigo jogar De alpe eu sou ruim Porque eu tenho que mirar bem Tá ligado? O que que eu posso fazer? Jogar de uma car Pra marcar o cara E uma alpe Mas de duas alpes Eu não consigo não Já falo pra um Eita Patrofia Foi pura jogabilidade Esse capa Ou foi Muito Eita Capa Afê cara Que cara chato Gente Tem um hack aqui Família Muito obrigado Pelo carinho de vocês Família Se inscreve no canal Deixa aquele like Tamo junto Eu vou tentar jogar De duas alpes Na próxima Eu vou testar Todas as armas E vamos ver Qual é que o tio É a melhor Hein família Tomara que não caia Mais hack Ó o hack Família Eu vou mostrar Um hack Pra você Eu já denunciei Porque o tio É contra os hacks Olha que idiota Ah cara Não dá pra correr Do hack Família Família Muito obrigado Pelo carinho Que vocês estão me assistindo Deixa aquele like Nossa Perdi FPS Família Aí trava demais Trava muito Nossa Tem um hack Que tá chato Família Mano Tem um hack Que tá muito chato Família Meu Deus Meu Deus Cara chato Vou pegar ele Agora Vem hack Vem hack Tomei pro hack De novo Família Se inscreve no canal Deixa aquele like Muito obrigado Pelo carinho Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Vamos lá Ver a mansão Da loud E espero Que vocês gostem Da Da minha live De mim Tamo junto Se vocês quiser saber De alguma coisa Sobre mim É só perguntar Ah cara Ah cara chato Cara Ah cara chato cara Ah cara chato cara Família Agora caiu O cauto é ciumento Ele é um pai bravo Tá muito devagar ainda A senso Família Eita Nem que Nem clicou Mas cê viu Como o tio cuida É Tô pedindo aqui Para os caras Se inscrever Obrigado João Tá ligado Tamo junto Naquele pique Eu acho que A única DM Que tá na minha live É o É a Gabi Né Gabi Mais tarde Nós vai Se Deus quiser Vai bater papo Se Deus quiser Tamo chegando A 700 mil Inscritos Agora Vamos falar mil Que é para dar Aquele pique De famosas Ah o hack Ainda continua Aqui família Cara chato Ah não Não é um hack não Você quer o hack Família Deixa aquele like Se inscreve no canal Vem para a live Vê o tio jogar Vamos conversar Ô Dan Dan Malvado Como é que você tá Meu querido Você é malvado Ou você é bonzinho Tem que ver hein Ixi O que aconteceu Família O que aconteceu Perdi a visão do cara O cara Ai que danadinho Agora chegou no treinamento Bora 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 No treinamento Dá para brincar De x1 Família Deixa eu Só quitar aqui Dessa Eita São 11 na live Família Deixa aquele Deixa aquele like Se inscreve no canal Ai ó O calto falando Vai Fica aí falando Querendo namorar A filha Filha do calto Que o bicho Vai pegar A minha também Ninguém fala Da minha filha Quando ela tiver idade Porque senão O bicho pega Né amor 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 Né Você vai deixar Ela namorar Amor Isso aí Isso aí Não entendi Dan É Nós É a lei Eu sou malvado Não não dá Hã Eita Deixa eu adicionar O menino aqui Adicionar Cadê o menino aqui Deixa eu só tirar um aqui Primeiro Porque Eu vou ver Quem não joga Na minha lista É Dois Dois Opa Adiciona Adiciona Dois Dois Quato Oito Três Dois Meia Três Nove Um Fight Ah O cara Mas você é da Fight mesmo Da guild Fight Menino é bom E aí Mac Sempre Temos que evoluir Né Essa é a meta Vai namorar Com a minha mão Ai 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 Esse cara é foda Muito obrigado Muito obrigado Meu querido Deixa o like Se inscreve no canal Já adicionei o menininho Eu só consigo Acho que eu só tô conseguindo jogar treinamento Família Muito obrigado Do make Deixa aquele like Deixa aquele like Se inscreve no canal Vamos bater a meta De 70 likes Aí família Eita família 70 like 2 inscritos 670 inscritos Família Olha os cara Como é que tá Falta pouco pra 700 E aí Maria Francisca Borba É a Maria Maria Ou é outra Maria Porque eles ficam me enganando Com esse negócio De Maria Maria Eita família Hoje o chat Tá como Mô Mô Tem 11 na live Tá evoluindo É filha Tá evoluindo Ela faz uma carinha Tão bonita Ela fica assim Aí ela faz assim Regala o olho Aí ela volta Ela vê tudo Aí depois ela faz assim Olha lá Não falei Ela fica que nem o pai dela Jovelo Assim De filha De pai Mas é isso aí Família Cada vez mais evoluindo Família Deixa aquele like Se inscreve no canal Vamos junto Tamo junto Nós é sensacional Cada dia vamos crescer Cada dia evoluir Chegamos a 70 likes Não pedi imaginar Vamos ver quantas horas de live Eu já fiz Ah vai fazer 2 horas de live Agora família Tá bom Com 11 Meu Deus do céu Que cada dia cresça mais A live Família Quem quer uma The Loud House A minha mãe chama A casa dos Loud Assim The Loud House Porque tem um desenho Chamado The Loud House É engraçadão Eu tenho mensagem Ah eu tenho que pegar Meu embleminha aqui Família Aaaaaah Ave Maria O bagulho aqui é louco O bagulho tá a milhão O menino é muito bom Arrebenta os coração O coração do tio é nobre E você não sabe o que Vamos fazer um churrasco Comer muito pra falar Se Deus quiser Se eu demorar um pouquinho Pra responder vocês É porque Eu telo a live Pelo celular Então buga Tá ligado Eu não sei quem é esse Nobru Deixa eu ver Não Não é Eu não vou jogar com o Nobru Eu falei que ia jogar Com o menino ali Mas eu não sei Nem o nome Quels Quels Doze na live Família Muito obrigado Pelo carinho Vamos bater Metas De like Vamos bater Meta de De escrito Meta de tudo Má 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 Já deixa aquele Likezão E Má 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 Ah Não tô achando Menino Não tô achando Não tô achando Menino Menino falou que ia entrar Mas não entrou Tô esperando o menino entrar Porque ele quer tirar um x1 comigo No No treinamento No treinamento Mas o tio Tá fazendo duas horas de live E hoje família Que que é isso Meta 70 likezinho Ah tá O Nobru é você Eu não sabia não Ah Nobru Já pedi pra entrar Já pedi pra entrar É um de cada vez Ô João Porque Porque senão Eu não consigo Eu acho que vai travar muito Pra mim Vamos um de cada vez Aí a gente vai tirando Um x1 no treinamento Porque pelo menos Dá pra nós tirar Um x1 no treinamento Fala nobruzeira 13 na live família Deixa aquele like Se inscreve no canal Muito obrigado Pelo carinho Quase 70 like Na live família Não Coloca treinamento Aí Nobru Coloca treinamento Coloca du Porque senão Vai travar Tio Olha esse lisinho Na guilda É meu primo Beleza Lobo 77 Mano Muito obrigado Muito obrigado Pelo carinho De vocês Que tão vindo Pra minha live Deixa aquele like Regaça no like Regaça no inscrever Ativa o sininho Pra vocês não Perder minha live Família Tá ligado E todo dia Nós vai chegar Aí naquela esperança O tio Quando O tio tem que pensar Em trazer Vocês acham que eu deveria Fazer vídeo Pro youtube Também família Eu tenho que fazer Mas o tio Não tem tempo Muito obrigado João Já já você é o próximo Nós vai tirar Um x1 Aqui também É Eu vou pegar Umas armas Que eu gosto De jogar aqui Família Eu não sei Que arma Eu pego Pra jogar Vou pegar Não Eu vou jogar De m14 E Thompson Boa Não Eu vou jogar De mp5 Porque eu gosto Da mp5 Esse aí é o brabo Peguei a A desert E aí Curata Como é que você tá Meu querido Tinha sumido Desaparecido Tinha desaparecido Meu irmão Acho que tá tudo certo Deu tudo certo Agora eu tenho que pegar Os atributos Das minhas armas Pegar os atributos Larizada É Tá ligado Curata A gente tá aqui Menino me chamou Pro x1 No treinamento Porque nós não Temos sala Já pensou Eu virando Influencer Da galera Família Joga Joga Free Fire Família Olha a skin nova Que muito top Eu vou distribuir Pra vocês Porque eu não ligo Pra skin Família Já deixa aquele like Se inscreve No canal Salve guerreiro FJV Tá ligado Ah Eu já comecei A partida Ah família A mira travou Eu tenho que arrumar Minha sense Família De verdade Porque senão Não vai dar certo Eu tenho que arrumar A sense Manda um salve Pra Julia Salve pra Julia Julia Joalex Dezoito Salvada Mec FF Coração do Palmeiras Ah Tá ligado O tio já matou Um menino Aqui Ah Tomei das costas Tomei da frente Tomou uma É o que? Tomou uma Você acredita Que eu não sei Bugar hand No jogo? Eu travando Família Eu tô travando Família Eu tô travando Eu vou deixar Minha Minho negócio Aqui Amor Família Deixa aquele like Se inscreve No canal Ai 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 Aaaaa Corre Filho da moleque Acaba da peste Família Deixa aquele like Se inscreve Se inscreve no canal Vem pro Junto Junto Tudo aqui Sensacional O tio tá morrendo Mas não tem problema não O tio gosta de conversar E bugou tudo aqui E bugou tudo aqui família 67 likes Já família É Vou te dar uma dica Eu 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 vou te dar uma dica Ah tá Firmeza Obrigado pela dica Guerreiro É porque eu não manjo muito disso Tá ligado Mas a próxima Eu já vou fazer isso O tio tá lutando contra o meu PC família Meu PC ele é muito ruim pro emulador que eu tô usando Mas até que eu tô me saindo bem O que vocês acham jogando no emulador Travando e fazendo essas coisas que eu faço Ah mas aí não dá né família Aí não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Família Já deixa aquele like Se inscreve no canal Todo mundo tamo junto Ô merda Buguei o celular aqui família Eu buguei o celular Mano Pera aí Que eu buguei o celular aqui família Então eu não tô conseguindo ver o chat Porra cara Ah agora foi família Agora foi Tava bugado o celular Ah sim Eu vou começar fazendo isso também Muito obrigado pela dica família Vocês me ajudam muito Tá ligado Eita Que capa família Eu fui livre Ah porque Eu tinha entrado numa guilda Outra guilda De um amigo meu Tá ligado Aí eu saí Aí eu fui pra 1, 2, 1 Só que eu saí também Porque aí eu ventei de fazer uma guilda pra nós Tá ligado Mas aí O que acontece Eu tava com o emulador bom Pra jogar o Smart Gara Oxe Oxe Aí agora eu tô com a minha guilda Pros meninos entrarem Pra gente jogar Vai ser dividido em duas equipes Vai Zé Costinha Pega eu Zé Costa Olha lá O cara só pega na costinha Família Que que eu falo pra eles Família O ruim é que eu bugo demais Família Coloca Eu vou fazer uma guilda Das meninas também Tá ligado Pra não ficar Negócio De ficar Os meninos Ficar perturbando As meninas Eu acho que o Nobru Saiu Família Ah Eu ia tomar pelas costas De qualquer jeito Família Então Se inscreve no canal Deixa aquele like Tamo junto Muito obrigado Pelo carinho de vocês Falta dois likes Pra 70 Ah Os caras só sabem Vim de 12 nova Aqui no treinamento Família Parece que só existe Essa arma Tá ligado Não é possível não Família É porque eu travo Família Porque se eu não travasse Eu tinha matado ele Oi filha É porque eu travo Mas no dia que eu te falar Pra vocês Família Eu tô com um computador Bom Aí você vai ver O que que o tio É jogar de verdade Família Ah lá Não vira Não volta a câmera Tá ligado Tá ligado Pra mim correr Pro outro lado Família É mal ruim Isso Aí é mal ruim Mas deixa Família Uma hora melhora Pra nós Aí sabe Até as guildas grandes Vai me reconhecer Vai me reconhecer Família Mas é por isso Que eu não jogo Campeonato Família Já pensou No meio do campeonato O meu PC faz isso Nossa Que mentira Cara Mas é isso aí Família Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Estudar uma força Tamo junto Tamo junto Tam legal Na moral A gente é legal Falta dois likes Pra cê tem Tal Mas vamos que bora Família Eu vou colocar Free Fire Desavio O tio não erra A capa Família O que eu erro É a A configuração Do meu computador Porque Ó Que nem Aqui já travou Pra caramba Família Entendeu É Eu uso Eu gosto De usar o meu Smart Gaga Só que eu baixei Esse aqui Porque O meu Smart Gaga Ele Por causa da atualização Ele não tá atualizando Free Fire Gente No Smart Gaga Aí eu não consigo mais jogar No Smart Gaga E eu Eu baixei o mesmo Play Família Só que Quando eu baixei o mesmo Play Tá Boa na live Aqui Oi Aqui tá normal Ainda Família Eu tô vendo aqui Eu tô telando Porque eu tenho Delay na live Ah não Tá normal Eu Eu baixei o mesmo Play Só que ele Travou bem Mais Ele Travou bem Mais Eu tenho Sorte Porque Mano Tu tem Sorte Vou falar Aqui Ô Como assim Eu tenho Sorte Galera Eita Um like Pra 70 Família Como assim Eu tenho Sorte Guerreiro Eu Sorte Mas Rarão Só Feitão Família Lá em cima Só Feitão Família Eu não Entendi Esse negócio De sorte Família Agora Deu umas bugadas Na live Família Família Se inscreve No canal 70 like Uhul 70 like E nós Tá como Famosão Famosão Família Deixar Deixa aquele like Na live Se inscreve No canal Desculpa A má Qualidade Da live Porque Isso é o máximo Que eu consigo Trazer Pra vocês Tá ligado Por enquanto Se tá Tá ligado Eita Que negócio Que eu fiz Na live Agora Família É Deixa Deixar Aquele like É Tem um cara Que se chama HT Depois Você pesquisa Ele faz Os mais Caras Pegarem Tá Eu vou lá Eu vou ver Depois Me segue No insta Galera 1 2 1 Tio Sombra Quem quiser Conversar Comigo Quiser Um autógrafo É que eu não sei Me baixar Firmeza Me segue Lá no insta 1 2 1 Tio Sombra Eu tenho um negócio Aqui ó Família Só que eu não coloco Pra não ficar bugando A live Porque eu acho Que pesa muito Se eu colocar Ó Mas muito obrigado Família Vocês gostaram Da live Do tio O tio Conversa O tio É bem amigo Sabe O tio Eu não tenho Esse problema O tio Gosta Muito De vocês Beleza Eu olho Sim Meu querido Eu coloquei Aí Mas tava Muito Por isso Que eu Tiro Peraí Família Minha filha Tá chorando Aqui Eu vou dar Uma seguradinha Nela Já volto Tá bom Família Deixa o like Falta um like Pra 70 Se inscreve No canal Família Dá aquela moral Compartilha A live Do tio Já volto Rapidinho Voltei Voltei Eu dei um vicinho pra ela Ela parou de chorar Não Ela nem chorou Na verdade Ela já Tava Ficando Bravinha Bom Ela gostou Do outro Mas é isso Aí Família Eu gosto Do Smart Gaga Mas você Sabia Que pra jogar NFA LBF Só pode Jogar Com Com Blue Stacks Opa Família Muito obrigado 70 like Nano Mano 70 like Já deixa aquele Já se inscreve No canal Deixa aquele Like Família Muito obrigado Pelo carinho De você Aí sim Vini Tava desaparecido Não sei o que aconteceu Com você Ô Vini Deixa eu te perguntar Você quer unir Sua guilda Com a minha Você quer unir Sua guilda Com a minha Eu fiz Uma Só que a minha Tá level 1 Aí eu quero Saber se você Quer fazer uma Junção Eu e você Junto Ali Tá ligado Tá ligado Tá ligado Família Mó carinho Pra renascista Ela foi a primeira Guilda Competitiva Que eu entrei Aí Compartilha Live Traz gente Pra live 71 like Na live Já Família Ô Loco Família Se inscreve No canal Naquele Pique Eita Família Tá ligado Tenho Mó carinho Pela Renascista Você Tá ligado Né Tá ligado Né Nós Começou Junto Curte A live Se inscreve No canal 71 like Família Muito mais Que eu pensei Que ia dar Hoje Mas como eu digo O trabalho Nunca para Temos que ainda Fazer 3.700 Horas Assistida E pegar Mil inscritos Família Mas você já Percebeu Que o negócio O mais difícil Mais difícil De jogar É Treinamento Família Porque no treinamento Você tá Ruxadão Constantemente Tá ligado Porque tem um Nas costas Tem um Tem um Nas costas Não Que é isso Mano Nem se apega Eu continuo Jogando Aqui Mas estamos Mas estamos Junto Galera Mó Alegria Hoje A live Tá bem Cheia Hoje Mas eu tô Muito Lagado Família Eu vou Quitar Porque tava Em duo Então trava Bastante Tá ligado 71 like Na live Hoje Nossa Hoje foi sucesso De beteria Foi sucesso De bilheteria Família O negócio Tá como Você tem 671 inscritos Família Vamos compartilhar Live Trazer inscrito O que farei ao vivo Aí É Tive que sair Desculpa Rapaz Eu vou colocar Na próxima live Vai ter outra live Mó 71 like 671 inscritos Eita família Hoje foi o sucesso De bilheteria Fala aí Mó Quer uma autógrafa Do seu Quero Você que não tá Me assistindo Nas lives Não é Desculpa Mocinha Você tem Um carregador Venha Para a live Do tio E traga Nossa filha Para a live Também Deu um Celular Para ela Não Não vou Falar isso Não Porque senão Vou ter Que comprar Um celular Para ela E ela 72 like Mo 72 like Mo O tio Tá como O tio Conversa Com a mulher Dele Aqui O tio Faz Tudo Na Família Eu vou Fazer Um sorteio Deu Nokia Tijolão Que só Manda Mensagem Faz Ligação O celular Da minha Mulher É esse Ela tem Que levantar A antena E falar Tá me Ouvindo Alô Alô Como Tio Milton Como Tio Milton Mas família Eu fazia live Para uma pessoa Já Nós já Está chegando A 15 8 Na live Estático Assim Parado Não Relaxa Não Tem Problema Às vezes Tem Que Sair Mesmo Tem Que Dar Mas Quitada Eu Faço Isso Direto Com Os Moleque Ele Fica Putão Comigo Que Tá Jogando Eu Vou Like It Família Vamos Fazer Uma Doação Para o Tio Cada Um Que Tá Na Live Me Doa Tipo Uns Dois Mil Reais Já Tá Bom Já Dá Pra Montar Aquele Kit Pro Player Tô Brincando Família Tô Brincando É Lógico Que Eu Tô Brincando Quem Vai Doar Dois Mil Reais Já Tá Largado Eu Vou Dar Aquele Like Na Minha Live Também Porque Eu Mereço Chorei Largado Agora Tá Na Hora De Tio Mostrar As Habilidades De Pro Player Dele Só Hoje Vamos Ver Se O Tio Consegue Vou Pegar Uma Arma Que Eu Gosto De Eu Vou Pegar A A N Porque Eu Gosto Da N Família A N É Uma Arma Muito Legal Muito Bonita Oba Sim Eu Também Vou Querer E A E Valente F F Tu Sumiu Mané Tu Sumiu Me Abandonaste 74 Live Na Like Do Tio Se Demorar Para Responder Família A Live É Porque Eu Estou Bugado No Chat Do Celular Tá Ligado Então Fica Aí Que O Tio Responde Aí O Tio Tem Que Ficar Saindo Entrando Passa Zap Eu Passo Só Pelo Insta Tá Ligado Galera Mas Fica Na Live Não Sai Não Família Tá Ligado Fica Na Live Porque O Tio Vai Matar Loud E Nós Vamo Dominar Loud House Mandaram Um Bandeirão Que Eu Não Tenho Bandeirão Aqui Família Oh Meu Deus Que Pro Play Não Tem Bandeirão Família Família Se Inscreve No Canal Deixe Aquele Like Tá Ligado Foi Peito Mas Matei Não Importa Ah Que Esquisito Bem Esquisitão Essa Mirinha Aqui Vamos ver De novo Alá Ah Tá Ligado O Tio Não Tem Dó Não O Tio Já Levanta No Capa Família O Tio Já Levanta No Capa O Tio Já Levanta No Capa Tá Ligado Quatro Quatro Horas Você Vai Jogar Quatro Horas Você Vai Jogar Boa Quatro Horas Por aí Eu acho Que Eu vou Jogar De novo Não Sei Família Mas Eu sempre Vou Estar Compartilhando Ai Tô Caindo Tudo Família O ruim é Que Eu vou Tentar Baixar O Smart Gaga De novo O Tio Acerta Vários Capão Rumo A 1k Família Bora Não Podemos Parar É Muito Obrigado Vocês Que Me Assistiram Estão Na Minha Live Estão Me Acompanhando Ai Bebê Para Não Me Chubulina Por Trás Não O Tio Acerta Uns Capos Família Sem Maldade O Tio É Capudo Ai Família Ai Pai Para Deixa Aquele Like Se Inscreve No Canal Tá Ligado Gaby Ui Não Pegou Os Dois Capos Família Uuu Afilgo Banananananana O Tio Tá Ficando Bom Chubulina Eles Família Ficou Parado Moscando Ai Ah Doze Não Vai Mais Junção Para Você Morrer No Jogo Doze Nova Mais Travação Combinação Perfeita Para Tu Morrer O Tio 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 Não Perdoa Não Família O Tio Não Perdoa Não Família O Tio Mata Memo Se Inscreve No 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 De No Tio Tio Sobra É Vamos Que Vamos Família Tá Ligado Aí Família Isso que eu tô Travando Família Aí sim Gabs Aí sim Tem que jogar Ficar boa Porque vocês São muito Capelão Mas o tio Já tá Começando A Acostumar Família Mas Vai ter Sala Fiquezinha Eu não Tenho Sala Não Tenho Sala Para Doar Para Fazer O dia Que eu Tiver Eu Fato Sem Problema Nenhum Vocês Sabe Que Eu Não Sou Regulado Mas Me Responde Uma Curiosidade Família Qual É Esse Facílio Por Jogar Sala Sala Personalizada Deixa Aquele Like No Canal Se Inscreve No Canal Me Segue Lá No Quando Tio Tiver Sala O Tio Vai Vai Fazer Sala O Tio Tá Treinando Para Ir Para Salas Premiadas Mas Qual É O Facílio Por Jogar Sala Eu Não Entendo Cara Nossa Cuidado 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 Fake Porque Nós Quando É Famoso Os Caras Seguem Muito Nós Eu Não Sou Muito Chegado Nesse Negócio De Sala Personalizada Não Sabia Eu Não Sou Não Porque Quando Eu Crio Sala Só Vem Gente Ruim Para Atirar X1 Comigo Tá Ligado Família Ou Para Jogar Comigo Aí Dá Na Mesma Cara De Jogar Um Contra Squad Normal Mentira É Porque Sala Personalizada Tem Um Douradinho De Rara Por Isso Vocês Gostam De Jogar Mas Até Agora Todo Um X1 Que Eu Joguei Eu Ganhei Família Ó Se Eu Fosse Um Cara Legal Eu Fazia Clipada Com Os Caras Mas Eu Nem Gravo Tá Ligado Mas Eu Nem Gravo X1 Pra Que Família Se Inscreve No Canal Deixa Aquele Like Tá Ligado 76 Like Na Live Já Bora Bater A Meta 80 Like Família 80 Like 80 Like 80 Like Família É que eu perco muito FPS na hora de jogar Tá ligado? Aí é por isso que eu erro muito capa, aí a mira não acompanha, a velocidade do mal Aí é pica família, aí é pica Entendeu? Vai indo o cabelo É, muito obrigado pelo carinho de você estar aqui, jogando, vendo o tio, na live do tio Comigo Obrigado É tiro na nuca, família Mas aí a 12 nova canta como? Me esculachando Mas Mas quero ver Tipo E eu não sou um jogador bom, família Eu não sou um jogador bom Tô longe de ser um jogador bom, um excelente jogador Mas a gente tenta, né família? Tá ali todo dia, naquela vibe Eu vou tentar trocar esse emulador, porque, pelo amor de Deus Tá ligado, né tio? O tio vai aprender a jogar, família O que vocês acharam do tio jogando, família? O tio é doidão, família É tipo faixa de gás, família Você é um ótimo Eu sou um ótimo jogador Eu sou o... O mais ruim do ruim Se tiver um cara ruim, eu sou pior que ele Eu adoro quando a mira agarra no peito Eita, família Eu não sei o que aconteceu ali Foi uma loucura Foi tiro pra um lado, tiro pro outro Ai, família Tá difícil controlar essa sensibilidade Essa sensibilidade é muito cruel, família Por isso que eu falo O Blue Stacks, família Ele é um emulador que você tem que treinar muito Mas não treinar pra matar Treinar pra se acostumar com a sensibilidade Porque o negócio é louco, família Tirando a delay na live Se inscreve no canal Deixa aquele like Mano, eu tô com 30 de FPS e trava demais Ganhou nada Ganhou nada Vocês me esbagaçam Eu vou tirar um X1 com calto Qualquer hora E ele vai me esbagaçar E vocês vão ver que é tudo mentira dele Família, 4 likezinhos pra 80 Deixa o like Se inscreve no canal Tá ligado Falta 4 likes, família O problema meu Não é tipo a dificuldade de dar capa Ou se movimentar O meu problema em si É a travação do meu computador, família Porque se não travasse Eu conseguia me movimentar melhor Eu conseguia fazer as coisas bem melhor Entendeu? Eu conseguiria fazer as coisas bem melhor do que eu faço É nada Vocês tudo ganham de mim Que eu tô ligado, família Vocês tudo ganham de mim Ah, os caras são mó esperão Ah lá Já tomei, família Já tomei 3 likezinhos pra 80 like, família Meu Deus O que que tá acontecendo com a live do tio hoje? Eita Quase 80 like, família 80 like Eita São 9 na live Família Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Compartilha a live do tio Se inscreve no meu canal Me segue lá no insta Arroba121TioSombra Ei, tomei lá em cima, família Paz e amor, família Nós é no ritmo Nós é no ritmo, paz e amor Dois likes pra 80, família Se inscreve no canal Deixa aquele likezão É, ajuda nós a crescer, a evoluir Já vamos quase pra 680 inscritos Falta 8 inscritos, família Pra 680 Eita, família O tio já tá aqui mal Mas morre Ela me matou Porque eu vacilei, família Eu vacilei Ah, mas tá travando demais, família Aí é fix Falta 8 pra 80 Vamos bater essa meta 680 680 680 Oh, fecha a porta lá, por favor Obrigado, galera Tamo junto Tá ligado Um like pra 80, família Um like Vamos bater recorde de like, família E eu só tô no treinamento, família Ai, travei, família Ah, travei Era pra mim ter matado o cara, família Aí é pica Aí é pica Morrendo pro próprio emulador, família Aí é pica Eu morro mais pro meu emulador do que pros outros, família Eu morro mais pro meu emulador do que pros outros, família Porque trava aí não dá, cara Não dá Não dá O tio tá ficando muito triste O bobão me matou Olha lá o marciano da... Obrigado 80 likes Batemos a meta, família Falta 8 inscritos pra 680 Vamos quebrar Vamos fazer Meu Deus Falta 7 agora, família Meu Deus A live tá como, família? Rumo a 700 inscritos no YouTube, família Ah, o capa Que linda, amor Mas isso aí não tá ficando legal, não, amor Família Meu Deus Muito obrigado pelo carinho de vocês Ah, os caras não aparecem Ah lá, não contou Era pra ter sido 2K pra família Fica moscando aí, família Fica, fica Eita, família Não contou o capa, família Ah, não pega, família Os caras não trocam, família 81 likes Fred, 81 likes já na live Mano, eu queria ver se eu jogasse Num PC que o Serol tem Rapaz Você ia ver um novo Serol Da nova geração, família Se inscreve no canal Deixa aquele like É... Isso que eu jogo no PC Péssimo, hein, família Isso que eu jogo num PC Péssimo, hein, família Imagina se eu jogasse num PC do Serol O que que vocês acham, hein Ah, besta Olha lá, ó Ah, não deu certo, família Tio, vamos fazer um treinamento Vamos Só que mais tarde Vamos na... Depois Porque o tio já vai encerrar a live também Que eu vou comer Eu tô com fome, família O tio precisa comer Vamos na próxima live Eu vou abrir live mais tarde também Aí nós joga É o tempo de almoçar Tentar abrir o outro emulador Muito obrigado pelo carinho de vocês Ah lá, não volta, mano Não volta, não volta Família, muito obrigado Eu tô com um ventilador aqui no meu peito Vou pegar aquela pneumonia O negócio é louco, família Eu acho que eu vou abrir lá Por umas 4 e meia Ou 5 horas Mas ativa o sininho, família Pra receber a notificação da live do tio Vou tentar baixar É o tempo de eu... É o tempo só de eu tentar Arrumar outro emulador Tá ali também, tá ligado Aí nós vai jogar Bora que bora, tá ligado Bateu 680 inscritos Daqui a pouco é 1k, família Cê é louco Mano, cês não sabem como o tio tá feliz, família Esse Denis Oliveira é minha mãe, família Que tá me assistindo, tá ligado Fala o mesmo Essa aí é minha mão zoca Minha mão zoca Minha mão zoca tá na live Minha mãe, caralho de pipoca Traz um café pra mim Falta 6 inscritos, família Pra 680 Mas eu vou encerrar a live por aqui Pelo momento Tá ótimo Obrigado por aqueles que me assistiu Se inscreve no canal Deixa aquele like Ativa o sininho Pra não perder nenhuma live do tio E que mais? Ah é Me segue lá no insta Arroba121TioSombra Tamo junto, galera Brigadão Já foi o que? 2 horas e 40 minutos de live Pela manhã tá bom demais Tá ligado, família? Muito obrigado E vamos junto nessa força pod É nóis Até mais tarde aí Nós vamos jogar Tchau, tchau Fica com Deus Falou Fica com Deus Falou O tio esbagaçou O tio tá virando E enterrou